Hey guys! Welcome back to my channel! Dessa vez, a aula de hoje é com Gossip Girl, uma série muito famosa e eu espero que vocês gostem. A gente vai aprender várias coisas de inglês com o episódio de hoje, inclusive a como fazer perguntas em inglês. Então vamos ver um trechinho, aí eu venho e explico, depois a gente vai assistindo trecho por trecho. Antes da gente começar, não se esquece que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico para iniciantes. Se você está gostando do vídeo, deixa o like também, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram. Bora lá! Tá, vamos ver essa parte então, deixa eu aumentar a minha tela, para a gente poder se ver, para eu poder explicar direitinho para vocês. Ela começa falando so cute, então tão bonitinho, ou tão fofo, né? A gente pode traduzir por essas duas palavras. They should be framed or something. Eles deveriam estar numa moldura, então emoldurado, or something. Something literalmente seria alguma coisa, mas a gente fala mais em português e coisa do tipo. Por exemplo, eles deveriam estar numa moldura ou coisa do tipo. They should be framed or something. Eles deveriam estar numa moldura ou coisa do tipo. E aí a Blair fala, not bad work, não foi um trabalho ruim. And here's yours. E aqui está o seu. As promised. Como prometido. Aí a Jenny responde, thanks. Então, obrigada, mas também poderia ser obrigado, né? Thanks é a mesma coisa que thank you, também só para já deixar explicado para vocês. Aí a Serena chega e fala, Hey, here you guys are. Ei, aqui estão vocês. I look all over the dining hall for you. Eu procurei por todo o refeitório por vocês. Aí ela chega na Jenny e fala, Oh, hi, I'm Serena. Oh, oi, eu sou a Serena. Aí a Jenny responde, I know, I mean, eu sei. Eu quero dizer, hi, I'm Jenny. Oi, eu sou a Jenny. Então, quando você vai se apresentar para alguém, o que você fala? Isso mesmo. Hi, I am. E aí você fala o seu nome. Então, hi, I'm Anna. Oi, eu sou a Anna. Aqui a gente viu dois exemplos. Hi, I'm Serena. Oi, eu sou a Serena. Hi, I'm Jenny. Oi, eu sou a Jenny. E aí você fala desse jeito. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, porque em inglês, uma dúvida muito comum, é como falar vocês. Em inglês a gente usa you, né? Deixa eu destacar aqui, ó. You, para você e vocês. Certo? Funciona para as duas palavras. Só que os nativos, quando eles querem deixar mais claro que é vocês e não você, eles usam algumas palavrinhas para poder deixar bem claro que é vocês. Olha só. Aqui ela usou you guys. You guys. Para deixar bem claro que é vocês e não você. Porque ela estava chegando ali na roda de amigas dela e ela queria deixar claro que estava procurando por todas elas. Certo? Não era só uma que ela estava procurando, era todas elas. Então, ela fala here you guys are. Aqui estão vocês. Então, a gente pode fazer esse joguinho de palavras para deixar claro que é vocês e não você. A gente também tem outro jeito de deixar claro que é vocês, que seria y'all. Y'all. Você já viu? Essa aqui, ó. Que eu estou destacando aqui, ó. Y'all. Que é nada mais, né? Do que a abreviação de you all. Então, you all. Então, você vai ver eles falando you all ou y'all. Que é a abreviação. Por exemplo. See y'all later. Vejo vocês mais tarde. I love y'all. Eu amo vocês. You guys are great. Vocês são ótimos. And really do an excellent job. E realmente fazem um trabalho excelente. Então, se eu estou querendo deixar claro que é vocês e não você, a gente pode usar you all, né? Y'all como abreviação. Ou you guys. Os dois jeitos vão ser, assim, bem... Vão ser bem comuns. Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês. Porque quando eu explico os pronomes pessoais, né? Que eu falo, ó, you é tanto para você quanto para vocês. As pessoas podem ficar, assim, meio desesperadas, tá? Mas como é que eu vou deixar claro que eu estou falando vocês? Né? E se eu preciso falar vocês e não você. Então, vocês vão falar desse jeitinho. Colocando o guys ou all do lado do you. Vamos continuar. Vamos ver agora mais um pedacinho. Aí a Serena vê o convite e pergunta So, então, when's the party? Quando é a festa? Se so aqui, ó, significa então. E aí a Blair responde Saturday, sábado. Aqui eu quero falar com vocês sobre como fazer perguntas em inglês. Como montar perguntas. Vocês estão vendo que aqui a gente tem esse Szinho. Esse Szinho aqui do lado do when, que significa quando, é a abreviação do is, né? When is the party? Então, ela quis abreviar o is, que é o verbo de subir. E aí ela falou when's, né? When's the party? Ela falou tudo junto. Pra gente fazer uma pergunta em inglês, a primeira coisa que você precisa saber é que a gente altera a posição de algumas palavrinhas. Certo? Então, ao invés de você falar assim, ó, ela iria falar The party is on Saturday. Né? A festa é no sábado. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui seria uma afirmativa, né? The party is on Saturday. Ela falaria desse jeito. A festa é no sábado. Agora, se ela quer perguntar que dia é a festa, o que ela vai fazer? A gente vai pegar esse is aqui, ó, que é o verbo to be. Vocês lembram do verbo to be? I am, you are, he is, we are, they are, né? She is, it is. Então, o verbo to be é... Quando você for fazer uma pergunta, o verbo to be, ele vai pra frente da frase toda. Então, ele vai lá pro início. Então, por isso que aqui, ó, o is tá na frente de are. Certo? Porque quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente coloca o verbo to be no início da frase. Calma aí. Deixa eu mostrar mais exemplos pra vocês aqui, ó. Olha só. Esse primeiro aqui. Is she at school? Ela está na escola? Is she at school? A gente colocou o verbo to be, vocês estão vendo? No início da frase. Se eu fosse falar normalmente, ela está na escola. Em português, a gente só altera a entonação, né? A gente só altera a entonação, mas a frase fica igual. Em inglês, não. A gente precisa mudar a frase pra poder dizer que é uma pergunta. Algumas vezes, não vai funcionar essa regra, tá? Porque a gente sabe que os nativos, eles montam o idioma que eles querem, certo? Então, algumas vezes, eles não vão fazer essa inversão de colocar as palavrinhas no início, o verbo to be ou do, que a gente vai ver daqui a pouco. Algumas vezes, eles vão fazer igual a gente no português. Eles vão manter a frase igual e só vão mudar a entonação pra mostrar que é uma pergunta e não uma frase normal, né? Uma afirmativa. Então, às vezes, eles só alteram a entonação, você tem que ficar ligado. Mas, o correto de se falar é colocando o verbo to be lá no início ou o do, que a gente já vai ver. Se eu estivesse falando normal, ela está na escola, eu falaria she is at school, certo? Falaria isso daqui. Mas, como eu quero fazer uma pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be, que está aqui do lado do she, e eu tenho que jogar ele para o início da frase, que está aqui no início, nessa frase. Is she at school? A gente tem o verbo to be aqui na frente. Mas, quando a gente tem uma frase que não tem o verbo to be, que o verbo é o outro, não é o verbo to be, como é que a gente monta uma pergunta? A gente vai colocar esse verbo lá no início? Não. Quando a gente não tem o verbo to be, para fazer uma pergunta, a gente vai usar o do ou does. Aqui, do e o does. Essas duas palavrinhas. Significa alguma coisa? Tem alguma tradução? Não tem tradução. O do e o does são verbos auxiliares, só estão ali para mostrar que é uma pergunta. Mas, você não vai traduzir eles, certo? Ó, do you know him? Você conhece ele? Do you know him? Você está vendo? Eu não traduzi o do, eu só coloquei o do aqui para dizer que é uma pergunta. Mas, a frase ficou normal, ó. You know him, que significaria sozinho, né? Você conhece ele. You know him. Mas, aí, se eu coloco o do no começo, fica uma pergunta. Você conhece ele? Do you know him? E, tá. Mas, por que que aqui você está usando o do e ali embaixo você está usando o does? Então, o do você vai usar com I, you, we e they, certo? Com I, you, we e they, com I, you, we e they, a gente vai estar usando o do, tá? Ó, nessa frase aqui, ó. Does she like cake? Ela gosta de bolo? Você está vendo como a frase, ela ficou normal. Só adicionei o does lá na frente. Tá, mas quando é com he, com she, com it, vocês aprenderam que a gente precisa mudar o verbo que está do lado do he, do she ou do it. Então, aqui você pode achar esquisito que está escrito like e não likes, né? Com um S no final. Porque quando você vai falar em inglês na afirmativa, ela gosta de bolo, a gente escreve she likes cake, que nem está aqui embaixo, ó. A gente muda o verbo, lembra disso? Que a gente coloca um S no final do verbo, quando é he, she, it. Mas, quando é pergunta, que a gente coloca o does na frente, para fazer uma pergunta, ela gosta de bolo. Se a gente adiciona o does na frente, a gente não vai precisar mudar o verbo e colocar esse S no final. Não, o verbo fica igualzinho com I, we, you. Então, você não vai precisar mudar o verbo. Vai ficar assim, ó. O verbo normal, você só vai adicionar o does na frente. Pronto. Fica mais fácil, não fica? Que é, na verdade, a mesma frase que está aqui em cima, né? Eu fiz uma pergunta de novo, igual. Então, ela gosta de bolo. Então, é desse jeito. Quando a gente não tem o verbo to be, a gente usa do ou does. Se a gente tem o verbo to be, a gente coloca o verbo to be lá no início da pergunta. Tá, mas, Ana, aqui, ó, que a Serena falou, né? Ela perguntou quando é a festa. Ela falou, when's the party? O que esse when está fazendo no começo? Se no começo a gente tem que colocar o verbo to be? Então, vai ter uma exceção. Vai ter uma classe de palavras que você pode colocar antes do verbo to be. Que elas devem, né? Ser colocadas antes do verbo to be, quando é uma pergunta. Que são as question words. Não vou explicar agora as question words, explico numa próxima aula, porque senão vai ficar muito longo. É outro tema muito comprido. Então, mas eu posso só dar aqui para vocês exemplos das question words, para quando vocês verem elas, vocês já ficarem sabendo. Where, que significa onde. Why, que é porque. A gente vai ter who, que é quem. What, que é o que ou qual. Which, que também significa o que ou qual. A gente vai ter o when, o próprio when aqui que a gente está vendo, que significa quando. Então, essas aqui são as question words. Que quando está numa... Já fala, né? Question words é palavras de pergunta. Então, quando a gente tem essas palavrinhas, elas vão no início. Então, elas vão antes do do, do does e do verbo to be. Então, por isso que eu coloquei aqui mais uma frase para vocês entenderem. How do you know that? Como você sabe disso? How do you know that? Você está vendo o do aqui, ó. O do está no início. Só que antes mesmo do do, a gente tem o how. Porque how significa como. É uma question word. É uma palavra de pergunta. Então, vai vir antes. Aqui a gente também tem, ó. Where are you? Onde você está? Where are you? Esse where também é uma question word. E a gente também vai colocar no início da pergunta. Então, essas question words, elas são exceção. Você vai poder colocar elas... Poder não, né? Você vai dever colocar elas antes do do, do does ou do verbo to be. Olha só, mais uma frase com o verbo to be para vocês entenderem. Are they invited? Eles ou elas estão convidados? Ó, normal, como é que a gente fala? Eles estão convidados. Na afirmativa, como é que a gente fala? They are invited. Certo? A gente fala desse jeito. Mas agora a gente quer perguntar se eles estão convidados. A gente vai simplesmente alterar a posição do verbo to be. Coloca no início. Pronto. E não se esqueçam do ponto de interrogação. E vocês já sabem, se a gente não tem um verbo to be, se a gente tem um verbo normal. Por exemplo, run, correr, né? Eat, comer. Sei lá, outro verbo normal aí. Think, pensar. Speak, né? Falar. Tell, contar. Se a gente tem qualquer outro verbo desses, a gente coloca o do ou does. E o verbo fica no lugar dele normal. Ele fica lá na dele. A gente não muda ele. A gente só vai colocar o do ou o does na frente. Então, você só tem que ficar esperto quando está fazendo uma pergunta. É quando tem o verbo to be, né? E as question words, para elas virem na frente de tudo, de todas as palavras. Elas têm prioridade. Então, é assim que a gente faz pergunta. Tá, vamos assistir agora mais um trechinho da série. Aí a Blair responde. E você meio que não está convidada. Esse kind of significa meio que. Sabe quando a gente fala em português? Ah, você está meio que esquisita. A gente usa o inglês kind of. Então, você está meio que não convidada. And you're kind of not invited. E você está meio que não convidada. Since, until 12 hours ago, everyone thought you were boarding school. Since significa desde. Então, desde até 12 horas atrás, todo mundo pensava que você estava no internato. Boarding school significa internato. Sabe aquela escola que a gente vai para morar? Não é aquela escola que a gente vai de manhã e volta a meio dia. Não, é aquela escola que a gente fica morando. Então, significa boarding school. Aí ela fala, now we're full. Agora estamos cheias ou cheios, né? A festa está cheia, já está lutada. Now we're full. And Jenny used up all the invites. E a Jenny esgotou todos os convites. Olha esse phrase alverbe que interessante. Used up significa esgotou. Ela usou tudo. Ela esgotou. A Jenny esgotou todos os convites. A Jenny fala actually. Então, actually significa na verdade. Actually, na verdade. Olha só, na verdade, na verdade. Actually é um falso amigo, né? É um falso friend. Então, parece que significa atualmente. Quando a gente vê de primeira vez, a gente pensa que actually é atualmente. Mas, na verdade, actually é na verdade. Então, ela fala, na verdade... Aí a Blair responde bem rápido. You can go now. Você pode ir agora. You can go now. E aí, a Serena responde. Sorry. Desculpa. No, it's okay. Não, está tudo bem. It's okay, né? I got a lot of stuff to do anyway. Eu tenho muitas coisas para fazer de qualquer maneira. Então, a lot of, se vocês já perceberam, né? Essas três palavrinhas aqui, que já apareceu ali antes. Significa muitas, muitos, ou muita, ou muito. Porque esse a lot of, ele substitui o much e o many. Sabe? Aquelas duas palavrinhas. Uma é para contável, outra é para incontável. Então, a gente pode utilizar o a lot of no lugar de much e many. Então, I got a lot of stuff to do anyway. Eu tenho muitas coisas. Stuff é coisas. To do, para fazer, anyway. Anyway significa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Anyway. Tá, então finalizamos a nossa aulinha de hoje com Gossip Girl. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico para iniciantes. Não se esquece também de curtir o vídeo, de ativar as notificações, de me seguir lá no Instagram, de se inscrever aqui no canal. E até a próxima. Bye, bye. See ya.